Preparados para mais um episódio emocionante do Perebinha começando enfrentando o Borussia Dortmund e o título pode sair nessa rodada. E falando em título, a gente está em busca da vaga para a decisão da Europa League no segundo jogo contra o RB Leipzig. E ainda teremos mais um jogo penúltimo da Bundesliga contra o MEN 05. Caso a gente não for campeão com o Borussia, podemos ser campeões contra o MEN. Isso porque na tabela estamos a 4 pontos do Bayern de Munique, o único time que pode nos tirar o caneco até agora e nunca mais. E já para ficar ligado, vamos trocar a nossa chuteira da nossa linda patrocinadora, a Puma. Não, mano, é a Adidas, moleque. E vamos para essa. Essa é maneira e é de botinha, o Pereba curte muito, tem essa outra também que eu estava querendo, mas dessa vez vamos com essa mesmo. E se liga só no visual do Perebinha, mano. Deu uma parada nas mechas e deu uma baixada aí no topete. Agora está tipo o Emo, o Emo Pereba. E para vocês ligados no canal Geração Gamer, fala aí, molecada. Estamos chegando com mais um episódio do Pereba. E é decisão, meu irmão. O título pode sair aqui. O Pereba está com penteado maneiro. Comente se você curtiu ou se você achou estilo Pereba. E, mano, detona aí no like que a gente vai em busca também da sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito. Estamos rumo a 300 mil, cara. Uma numeração, uma marca histórica aí para mim. Eu vou ser sincero, nunca imaginei chegar aqui e vocês me trouxeram até esse momento. Agora vamos trazer o Pereba até o título da Bundesliga. Tem bola rolando. Começou ruim, velho. Começou ruim para caramba. Aí tem jogada do Borussia. Será que o juiz deu ou invalidou o gol? Olha só o lance. Ele dominou para fazer o Haaland pediu. Ele não tocou. Mandou lá no canto. Golaço 1x0. Pereba dominando. Aí o tapa. Vamos acompanhar. Jogada errou o passe. Caraca, voltou de novo. O Pereba dispara. É só lançar. Demorou, né, velho? Esperou a gente ficar na banheira. Agora não. Vamos, Diaby. Eu e tu, Diaby. Traz para o meio. O Pereba lançou. Bolão para o Diaby. Rola de calcanhar para o pai. Mandou na boa, na pancada. Gol do Paes Leverkusen. Ele virou muçulmano para agradecer a Lá por esse gol. Esse é o Perebinha. Comemoração estilo Mohamed Salah. Bota a bola lá dentro. Que guaspada, né, mano? Aquela batida com nojo na bola. Mas não dá, né? A gente vai lá e empata. O Borussia vem e volta a ficar na frente com essa cobrança de falta no ângulo. Vieram aí para o terceiro gol. Bola para o Haaland. Ele vai fazer. Hoje não. Já começa no ataque o Bayern. Lançamento para o Pereba. Travou. Volta no lance. Está valendo tudo isso. Chutamos bola e o zagueiro do Borussia. Chama para a tabela. Rola no meio. Vai, meu onze. Bate para o gol. Bate para o gol. Bate para o gol. Xô, xô. Tem mais jogo. Diaby. Vamos lá, Diaby. Vamos lá, Diaby. Passei, meu onze. Bolão no Pereba para fazer ele não errar. Tem bola na verde. Gol do Borussia. Aqui não é. É do Bayern, Leverkusen. Perebinha de novo. O segundo dele. Para botar tudo igual. Para a gente sonhar com a virada. Na passagem ali o Pereba está liso, mano. Ele está muito veloz. O jogo está acabando. O Bayern acredita na virada histórica. Perebinha no domínio. Já lançou na moral o camisa 20. Deu opção ali para pegar essa de sobra. Vamos limpar. Bolão do Pereba. Vai pintar o terceiro. Recupera o zagueirão. Está no ataque ainda. Olha o Bayern acreditando. Perebinha que bola recebeu de volta. Milagre. Milagre do goleiro do Borussia. Uma bola de biquinho no cantinho. Ele pegou. E fim de papo, mano. A gente merecia essa vitória pela luta que tivemos o jogo inteiro. Mas o empate aqui está melhor que a derrota. Com certeza. Sempre é, né? Sempre é. Secando agora o Bayern de Munique. Mas eles golearam o RB Leipzig. E com isso, olha só. Dois pontinhos à distância. Meu Deus. Saldo está igual. Se eles empatarem em ponto, com certeza vão passar também no saldo. E a gente, mano. Não está, não. Não está tão fácil. Tem o Mense e tem mais um jogo ainda para encerrar essa Bundesliga. Mas antes disso, segundo jogo contra o RB Leipzig pela Europa League. É isso, manos. Primeiro jogo 3x1 para cima do adversário. A gente joga até podendo perder por 1x0 ou até mesmo por 2x0. Já que fizemos 3 fora de casa. Tem muita vantagem, mas não pode dar sopa para o azar. Aí o Pereba dá o lançamento para o Diaby. Aqui acompanha a jogada. Vamos trazer ela para outro jogador ali livre de marcação. Devolução no Pereba. Chama mais um, cara. Está igual o Carrapato na marcação. Ele bate a defesa. Vai de bunda para tirar esse gol. Já no início do segundo tempo, o RB teve a bola do 1x0. Mas pelo amor de Deus. Eles tentaram ir de novo. Recupera o Bayern. E o Pereba já pede daquele jeito em maroto para disparar ali. Vamos acelerar, Pereba. Vamos acelerar, Pereba. Chegou o contato. O contato veio. Tentou uma. Tentou duas. Pereba levanta. O zagueirão corta. A gente está brigando pela artilharia. Então tem que mostrar serviço. Vem bola lançada. Não, mano. Não. Volta de novo. Faz o facão, Pereba. Recebe ela na boa. Vai girar. Nossa, a marcação está inteligente com os nossos cortes. Lançou, lançou. Brigou. Olha o pênalti. O juiz não marca. Segue o lance. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Acredita. Parece que os caras estão jogando só com regulamento. Mas, caraca, não tem ninguém marcando o Perebinha. Solta a bomba. Gol do RB que não é. É do Bayern Leverkusen. Para acabar de tampar esse caixão. Perebinha marca mais um na Europa League. É o artilheiro isolado. E o espaço aqui, mano, se dá porque eles estavam com o zagueiro lá no ataque. Já naquele sistema de ataque total do tudo ou nada. Outra mano. Outra mano. Bota ali o passe. Rola para o pai. Vai, vai, vai. Na boa, Pereba. Limpou. Limpou. Maneiro. Limpou. Maneiro. Vai fazer. Foi travado. Fim de papo. O Bayern comemora e comemora muito. O time está classificado para a decisão da Europa League. A nossa chance do bicampeonato. E o adversário vai ser o Tottenham da Inglaterra que eliminou o Benfica com 1x0 no agregado. Agora vamos ver a artilharia dessa campeã, Edson. Opa, opa, papai. O Pereba já anunciou sua saída. Vocês estão ligados. Já anunciou que vai sair do Bayern ao fim dessa temporada. Mas já temos oferta. E é do Borussia Dortmund. Olha só o que chegou no último episódio. Agora realmente é verdade. A oferta foi concretizada. 93 milhões. Mas calma lá, né? A gente não vai ficar na Alemanha. E olhando a artilharia, o Pereba tem 16 gols na Europa League. Uma marca absurda. Quase 10 gols aí do segundo colocado. Vamos encarar agora o Mens 05. Pode ser o jogo do título. E o Pereba tem 25 gols aí na Bundesliga. A gente tem que vencer o Mens. E o Bayern de Munique tem que perder. Jogando em casa do Borussia Dortmund, mano. É um jogo muito difícil. A gente tem chance, sim, senhor, de ser campeão agora. Vamos pra cima do Mens. E com essa música tocando de fundo. Haja coração. Bola rolando. Vamos ser campeão, mano. E acabar com essa sequência do Bayern de Munique. Aí o Pereba já vem pedindo bola lançada. Vai, zagueiro. Entrega essa bola. Tô livre, hein? Vamos lá, Pereba. Matada no peito. Achou espaço lá na direita. Bota a inversão ali que funciona. Sobra é deles. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Aparece ali pra tabela. Vamos sair. Cadê o nosso meio campo? Todo mundo recuado. Caramba. Aparece ali o Paulinho. O Pereba também. O Paulinho tenta o cruzamento lá no segundo pau. A bola é boa. O Pereba já estica ela lá. Vem descendo o Paulinho e o Pereba. Os dois atacantes promissores demais do Bayern. Nossa, o chute saiu fraquinho. O goleiro ali pegou um chute do menos. Eles estão começando a gostar. Estão vendo que a gente não tá jogando bem. E estão começando a ir pra cima, ó. Mais uma tentativa ali. De pé em pé agora recupera. Vamos lá, Pereba. Vamos lá, Pereba. Dá sequência no lance. Aí, time. Paulinho com ela. Busca o meio. Ou traz essa. Mas não faz isso, Paulinho. Não faz. Não entrega a bola de graça. O time tá nervoso demais. Uma falta boba ali. Um cartão amarelo pro nosso camisa 10. E uma chance do Man 0-5 fazer 1x0. Aí não, mano. Pelo amor de Deus. Vem batida. Defendeu o goleiro. Calma, calma. Bota essa bola no chão. Isso, Pereba. Faz a jogada. Distribui agora na esquerda. Tem que ser assim, mano. Tem que ser com calma. Vai na tabelinha. Boa bola. Levanta lá. No segundo. Pau. Tira a zaga. A sobra ainda é do Bayern. Pereba encosta. Meu camisa 20 toca. Vem Pereba trazendo. Marcação. Desarmou. 36 minutos. Tá ficando dramático. Se o Bayern estiver vencendo, eles estão assumindo a liderança. Aí o passe no Pereba. Protegeu. Tentou cavar. Quase um pênalti. Voltou na dele. Bateu pra fora. Essa bola. Pereba toca. Vai acabando o jogo. 41 minutos. Perebinha sozinha. O que ele fez, velho? O que esse cara fez? Ele se enrolou com a bola. E devolveu. Ainda bem que a gente pressiona e o zagueiro do Mendes também devolve. Colocam mais um jogador. Papu Gomes, hein? Parece que foi o Papu ali. Bate lateral. Vem Pereba. Acha, mano. Acha. Cadê a marcação? Todo mundo marcado. Tem falta ali. O Pereba reclama. Juiz não dá. Vai, 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 mano. Não deixa acabar, não. São três. Já cresce uma penas. Perebinha passou. O Diaby toca. Perebinha rola. No Vargas. Bateu. Caindo. O Vargas. O Vargas. Agora se o Bayern venceu, mano. Ah, se o Bayern de Munique venceu. A gente tá na segunda posição pra última rodada. Tivemos muitas chances durante os outros jogos. Essa partida a gente não jogou bem. Vamos secar, né? Vamos secar como se não houvesse o amanhã. O Borussia Dortmund atropelou o Bayern de Munique. Cara, era só a gente vencer. Uma mão na tela. Pode dar o título pra gente. Pode dar o título. Porque a goleada deixou o Bayern com quatro negativos de saldo, mano. Quatro negativos. O título já é nosso. Matematicamente, o Bayern de Munique ainda tem chance. Mas pode dar esse caneco que a gente é campeão, moleque. Vamos pra cima. A Bundesliga praticamente é nossa. E agora temos a final da Focal contra o Borussia Mönchengladbach. Jogo único que vocês vão assistir no próximo episódio. Tamo junto e até lá, molecada.